Pode parecer cômodo usar aplicativos que facilitem nossa comunicação, que ajudem a medir a nossa temperatura, saibam quantos passos demos no dia ou até mesmo indiquem nosso nível de glicose. Mas para obter tais informações, as plataformas usam dados sensíveis que estão expostos da internet e muitas empresas que utilizam esse tipo de dado utilizam para diversos fins. Inclusive existe o risco de ataques de vários meios dessa forma. Isso parece arriscado? Para você isso parece algo normal se expor na internet? Fica comigo até o final desse vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Diego do canal Tridia Tecnológica. Eu queria falar hoje sobre um assunto muito importante que vem tomando força e que vem ganhando força no mundo tecnológico. sobre a IOB ou a Internet of Behavior, Internet of Behavior, Internet dos Corpos ou até mesmo Internet do Comportamento. Você pode ver várias definições dali. Mas a gente tem que começar a falar um pouquinho sobre o que é, de onde veio isso. E o conceito veio da IoT, que é a Internet das Coisas ou Internet of Things. Então isso já vem há algum tempo propondo mudanças nos hábitos das pessoas, quanto à interatividade com equipamentos e à internet e todo o meio ao qual elas são ligadas. Isso tem surgido com grande força e, por sinal, faz parte do ciclo de hype do Gartner para o ano de 2022. E a adoção da Internet dos Corpos também é conhecida como Internet de Comportamento, o IOB, como a gente acabou de falar. Mas o que vem a ser essa Internet, né? Por definição, ela trata da coleta e uso de dados para melhorar ou para impulsionar, para analisar, enfim, o comportamento humano. Também produz um perfil detalhado do usuário, além de afetar o modo como as organizações interagem com seus funcionários. Tudo isso vem trazer uma gama de dados enorme que atinge um marco importante em uma classificação onde a sabedoria seria o nível mais alto a ser alcançado sobre algo ou alguém. A coleta de dados já não é nenhuma novidade para nós. Já há tempos as empresas coletam nossas informações com o intuito de oferecer produtos e serviços. E isso parece ser muito bom a princípio, mas às vezes nos incomoda um pouco. Então, o monitoramento, galera, também já é algo comum. E nunca se deparou com uma câmara de vigilância ou qualquer mecanismo de vigilância que vocês podem ver aí nas ruas, nos apartamentos, enfim, em condomínios. Mas, claro que, como tudo que é feito, é para a nossa segurança, né, pessoal? Agora entramos numa nova era. Vocês já ouviram falar, certamente, ou se não ouviram, sobre o metaverso. Então, o que é o metaverso, né? Então, ele é uma outra realidade que vem ganhando força e adeptos. E, certamente, será tendência, né? Ele já tem se tornado uma tendência, tanto que outras empresas já têm adotado essa nova realidade. Então, a adoção a esse mundo digital se torna quase que, ou se tornará quase que obrigatória para quem quiser fazer parte de todo esse movimento. Segundo Gartner, estima-se que, até 2025, cerca de 40% da população mundial já esteja utilizando essas ferramentas. Isso dá, aproximadamente, cerca de 3 bilhões de pessoas. Como o mercado de tecnologia ainda é desregulamentado, existem riscos sérios relativos à segurança e à confiabilidade dos dados. Embora algumas pessoas confiem totalmente nessas plataformas, nós não podemos garantir que estejam imunes a ataques hackers. Somente no ano 2021, por exemplo, várias empresas grandes sofreram ataques e tiveram prejuízos. Então, já é notória essa situação aí para todos, que várias empresas vêm sofreram ataques, né? Então, nesse momento, algumas pessoas podem começar a levantar questões éticas sobre o uso dessas tecnologias, que, sinceramente, podem ser bem invasivas e causam um certo receio ou, talvez, até desconforto ao adotá-las. Então, é muito comum a gente ver hoje falar-se da internet dos corpos. Então, essa internet, resumidamente, vem acoplar dispositivos ao corpo humano, como sensores, chips, como outros, de outras formas, ou eletrodos, enfim, algum tipo de fio para estabelecimento de comunicação com a internet. Então, não passa como era na internet das coisas, onde uma cadeira poderia ter um endereço IP, onde uma geladeira poderia ter um endereço IP, uma geladeira se comunicaria, um fogão se comunicaria com a internet, agora os corpos se comunicarão com a internet. Então, essa aí é a nova realidade, então, essa aí é o novo aspecto e a nova perspectiva de uso da internet. Então, o próprio metaverso, ele já vem trazendo essa interação aí, através de hologramas, através de outros mecanismos, que parecem ser muito legais, que parecem trazer benefícios, enfim, que todos vêm com uma promessa altruísta de ajudar na cura de doenças, de resolver outros tipos de questões, de locomoção, de um auxílio à resolução de problemas, teletrabalho, enfim, homeschooling. Então, tem todos esses aspectos aí. Agora, como a gente acabou de falar, os aspectos éticos e sociais podem sim ser questionáveis, além dos aspectos biológicos, porque utilizando certos dispositivos do nosso corpo, a gente ainda não sabe, não se sabe ainda quais serão os efeitos biológicos, qual que vai ser a reação do nosso corpo ao ter contato com esse tipo de dispositivo, né? Porque tudo que entra no nosso corpo, que não é natural do corpo, é considerado um invasor, é considerado um corpo estranho. Então, não se sabe realmente como é que o corpo humano pode reagir a esse tipo de mecanismo, esse tipo de dispositivo. E você, o que que acha? Deixa eu subir aqui nos comentários. Eu quero saber também o que você acha de todo esse movimento, né? Já não é novidade para nenhum de nós que isso vai se tornar tendência daqui a pouquíssimo tempo, isso tem sido acelerado. Então, galera, se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho que está aí debaixo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo também, para que outras pessoas possam ter também a mente aberta, para que outras pessoas também possam aprender mais, e nós compartilhamos conhecimento uns com os outros, beleza, galera? Galera, grande abraço, valeu!